Vem, vem ficar comigo Não me jogue assim pra lá Ei, eu sou seu paraíso Não me canso de esperar Vem, vem ficar comigo Não me jogue assim pra lá Ei, eu sou seu paraíso Ei, não me canso de esperar Vem falar de amor A coisa mais linda do mundo Que a vida hoje nos oferecer Amor sincero, um lance sem nenhum mistério Só quero seu amor Esse amor Que me deu salta no carnaval que passou Você me deixou Sozinho, sem ir a lenteira Só que tu de correr a outra vez Oh, 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 oh Lica comigo, meu amor Oh, 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 oh Lica comigo, meu amor Vem, vem ficar comigo Não me jogue assim pra lá Ei, eu sou seu paraíso Não me canso de esperar Vem falar de amor! Vem falar de amor A coisa baseada do que a vida pôde nos oferecer Amor sincero Um lance sem nenhum mistério Só quero enxergar o amor Esse amor Que me fez saltar no carnaval que passou Você me deixou Sozinho Sem querer arrepender Do que deixo de beber a outra vez Oh 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 Meus meninos! Só me sinto só, estou sentindo a falta do seu calor Ei, venha pra cá, esquece tudo e me deixa com sede de amar Só me sinto só, estou sentindo a falta do seu calor Ei, venha pra cá, esquece tudo e me deixa com sede de amar De vez em quando eu posso ser a dor e um pouquinho te enganar Pra não ficar sentindo tanta dor e eu também poder te machucar Vem, 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 sou seu amigo Vem, fica comigo só, te vejo com sede só, trabalha Só me sinto só, estou sentindo a falta do seu calor Ei, venha pra cá, esquece tudo e me deixa com sede de amar De vez em quando eu posso ser a dor e um pouquinho te enganar Pra não ficar sentindo tanta dor e eu também poder te machucar Vem, 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 sou seu amigo Vem, fica comigo só, te vejo com sede só, trabalha Vem, 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 Rodinelli Moraes Alô, meu deputado Eduardo Soles Abraço, meu irmão Gente, eu já tenho que me despedir